Fala, Igreja de Vencedores! A Graça e a Paz! Está começando mais um Videira News. Aqui você fica por dentro de todas as novidades da Videira Curitiba. E no dia 20 de março teremos a nossa reunião dos empreendedores. Você que é empreendedor ou sonha em ser, não pode ficar de fora. Convide um amigo que também tem esse sonho de empreender. Será um tempo de crescimento, de network e entendermos um pouco mais sobre empreendimento. E nos dias 31 de março e 1º de abril acontecerá o nosso EPL, Encontro de Pastores e Líderes. Será um tempo de crescimento, reafirmarmos a nossa visão e sermos capacitados para uma liderança forte. Então você, líder, líder em treinamento, discipulador e pastor, não pode ficar de fora. E no dia 1º de abril iniciará as aulas do curso de noivos. Você que está noivo e pretende se casar nos próximos meses, não pode ficar de fora. Procure o Pastor William e faça já a sua inscrição. O valor do seu investimento é apenas de R$ 50,00. As aulas acontecerão aos sábados no prédio da SIC. E no dia 2º de abril daremos início aos nossos 21 dias de jejum e oração. Se prepare, igreja, pois grandes coisas nós viveremos este ano. Atenção Radicais Livres, você que é discipulador e líder, você está convocado a participar de um grande mover que acontecerá no dia 7 de abril. Acontecerá a imersão para os Radicais Livres. Toda a liderança estará presente para um tempo de consagração, o tempo de profundidade e principalmente o tempo de unidade. Nós teremos um dia poderoso, onde buscaremos ao Senhor, onde nós teremos palavras ministradas, mas principalmente teremos sinais maravilhas do Senhor. Então você está convocado a participar junto comigo e nas próximas edições do Videira News daremos maiores detalhes sobre esse evento. Conto com você! Atenção Radicais Livres A nossa conferência Vinha Paraná 2023 Se prepare, pois é tempo de crescer. Para mais informações, acompanhe as próximas edições do Videira News. Líderes de células bem-sucedidos veem um líder em potencial em cada membro da sua célula e investe tempo e fé para que isso se torne realidade. E o nosso Videira News está ficando por aqui. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. E também de acompanhar as nossas palavras pelo Spotify. Uma semana abençoada e um culto poderoso. Até a próxima! Tchau! 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 E aí Tchau! Tchau! E no more